Quem está chegando junto comigo aqui, agora é Márcio Falcão, que já nos escuta, está vindo ao vivo lá de Joinville e vai trazer detalhes para a gente sobre uma multa. O Estado de Santa Catarina vai ter que pagar uma multa pelas péssimas condições do presídio regional de Joinville. Falcão, essa ação tem 11 anos, né? Traz detalhes para a gente. Muito boa noite e bem-vindo. Exatamente, Márcia. Obrigado. Boa noite para você também e boa noite a todos que nos acompanham aqui no ND Notícias. O Estado foi condenado a pagar indenização no valor de R$ 800 mil por danos morais coletivos por conta das péssimas condições do presídio regional aqui de Joinville. A ação é do Ministério Público e referente ao ano de 2013. O principal problema encontrado ali no presídio na época foi a alta taxa de ocupação. Para a gente ter uma ideia, a unidade tinha capacidade para 645 detentos e tinha mais de mil. Problemas estruturais também foram apontados nessa mesma ação, como, por exemplo, a falta de ventilação e iluminação nas celas. Em abril de 2020, o Estado já tinha sido condenado, mas recorreu da decisão e agora a Justiça confirmou a condenação de primeiro grau por unanimidade. O governo do Estado se manifestou em nota, disse que irá cumprir a sentença. Declarou que os fatos analisados nessa ação são referente a 2013 e que nada tem a ver com a gestão atual. O valor dessa indenização será revertido ao fundo penitenciário para evitar que esse mesmo problema volte a acontecer.